Música E oi 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 A coisa mais difícil pra mim é ficar vivo Então isso aqui vai ser um desafio pra mim Eu não sei se essa série aqui vai ter Olha só, já comecei Já comecei aqui, né Me lascando, né Eu não sei se essa série aqui vai durar, tipo, uns 10 episódios, né Mas eu vou tentar zerar o Minecraft, mano Se eu zerar o Minecraft Aí eu estou apto a jogar Minecraft, cara Porque eu morro muito, velho Eu morro muito Mas eu creio que vai dar tudo certo Eu não vou sair matando os mobs, assim, de cara, tá ligado Vou tentar ficar forte primeiro De ferro, coisas assim, ok Pra depois caçar treta, entendeu Porque eu vejo um Ender Dragon Eu estou com um Espada de Madeira Não interessa, mano Eu vou matar, tá ligado Eu sou muito vida louca assim mesmo, mano Então fica foda, né Caraca, mano, eu não estou conseguindo pegar carne Ah, achei a carne da ovelha, né Eu vou matar essas ovelhas aqui Pra mim conseguir carne e lã Pra gente fazer a nossa cama, beleza Apesar de cama, a cama não vai ser necessária, né A cama não vai ser necessária Porque se a gente morrer, já era, né Cara, a cama não Mas carne aqui é muito importante Porque a gente morre de fome Sim, a gente vai morrer de fome Se a gente ficar com fome, já era Igual a gente está ficando agora, né Ok Vou parar de escorrer, né Vou só bater nela aqui Vem, vem, vem Quero mais carne Você está dando só uma carne, miserável Opa, veio duas Essa dali era free boy, né Era free ovelha Vem, vem, ovelhinha Vem Ok Vai, vai, morre Morre Beleza Acho que sete carne não é suficiente Eu acho que sete carne não é suficiente Eu vou ter piedade daquela ali Beleza Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Pra gente já fazer o nosso abrigo E já começar a minerar Nossa, mano Essa área aqui tem muita comida Eu não vejo isso aqui como um animal, tá ligado Eu vejo isso aqui como comida Porque é hardcore, velho Eita, mano Lascou, galera Lascou Eu tenho que fazer aqui uma picareta urgente E já botar essa carne aqui pra esquentar Porque a gente não pode desperdiçar a carne, velho Ah, eu não acredito que está ficando de noite Ah, não, está meio dia Meio dia ainda Calma aí Olha, não se apresse, né Não se apresse Mano, hardcore é muito difícil, galera É o modo de jogo mais difícil do Minecraft Entendeu? Deixa eu ver o nível que está É, olha lá Eu achei que no hardcore tinha como você regular Se era nível fácil, difícil, coisa assim Mas fica travado no edifício, mano Então os mobs estão muito mais fortes, cara Aí fica muito mais complicado Não é mais de boa Não é de boa não, não é mais Mas de boa Vou tentar fazer minha casa aqui, né Tentar fazer uma casinha, mano Nem que eu esteja aqui morar debaixo da terra Mano, não tem pedra aqui, não? Caraca, velho Não tem pedra, não? Que lugar horrível Ah, tem uma pedra aqui, ó Beleza Ok Nossa, mano Eu tenho só três barras de fome ali Eu preciso gentilmente pegar mais madeira Né, senhor, pouco? Daqui a pouco você vai morrer Eu pensei que come comida, né Ô, bacon Cadê o bacon? Oi, bacon Não foge, não Pera aí Vou pegar aqui essa Ah, não Eu preciso fazer picareta, mano Sou muito burro Pera aí Bora Ok Uma picareta aqui Já vou fazer nossa fornalha Pra esquentar essas carnes minhas aqui, né Pra gente já não ficar mais com fome Mano, já tô morrendo Já tô morrendo, mano Olha só Tô com só três barrinhas Na verdade, duas e meia, né Se vir um mob aqui Já me arranca o coração, né E o que acontece? Eu não vou ter comida Aí lascou, né Ok, pera aí Vamos lá Vamos fazer aqui a nossa fornalha A gente tem madeira já Pra esquentar essas carnes, né Ok, beleza Beleza, galera O primeiro passo já foi dado, né E as conquistas? Já tô fazendo as conquistas? Hum... Ah, eu tinha que pegar madeira Não, pera aí Pera aí, galera Vamos pegar essa madeira aqui na mão Ok Ué Eu não tô entendendo, velho Fazer as conquistas Conquistas Hum... Ué Travou Ah, já sei Eu tenho que fazer aqui agora espada Essas coisas assim, né Beleza Hum, caraca, mano Pera aí Deixa eu pegar aqui essa carne Já comei ela Que eu tô numa agonia Por causa dessa Dessa minha barra de fome, né Ok Deixa eu pegar mais um pouquinho de madeira Fazer aqui um machado Uma espadinha Ih, uma pá Não, uma pá já tem Hum... Beleza Só a espadinha E a... E a nossa... E a nossa... Nosso machado, né Só a espadinha e nosso machado Bora 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 Aí, ó A nossa espada Está pronta Ué E as conquistas, velho Não tem conquista aqui, não Acho que nem tem conquista no hardcore, hein Mas beleza, né Já que não tem conquista Vamos deixar quieto Vamos matar aqui mais mobs Para a gente conseguir mais carnes Né Para a gente não morrer de jeito nenhum, galera Porque fome aqui é uma coisa que pode te matar a qualquer momento, velho Então eu vou evitar de ficar correndo muito Só que eu estou de boa aqui Eu estou com bastante carne Então de dia ainda que eu vou correr E de noite eu não vou correr de jeito nenhum Só se vem algum móvel Beleza Ok Agora sim estou preparado, galera Estou com quatro carnes Mais sete bacons, né Estou de boa Estou de boa, galera Ah, mano Eu preciso de mais madeira Espera aí Espera aí Deixa eu pegar aqui mais dessa madeira Que ela dura mais, né Hum, deixa eu pegar com machado, velho Espera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou compressar essas madeiras aqui Aí fica mais fácil para a gente Beleza Bora, bora, bora Ok Ok, galera Vamos fazer o seguinte Vamos minerar Porque Infelizmente Eu vou ter que mostrar minerando Porque é hardcore Então eu vou mostrar o tempo todo, galera O tempo todo que eu estiver jogando Só quando eu estiver minerando um mês No Inoff Consegui bastante recurso Que eu não irei mostrar, ok Mas fora isso Eu irei mostrar a maioria Do meu Do meu Da minha aventura aqui, né Do meu Mas fora isso Eu vou mostrar Totalmente a minha A minha aventura aqui, né Olha só, mano Já tem um zumbi Já tem um zumbi Volta para a cama Volta para a cama, mano Volta para a cama, cara Já lascou, galera Já lascou Tem um zumbi ali Eu não posso tretar com ele Que eu vou morrer Né Ok, peraí Vamos fazer o seguinte, galera Vamos andar aqui Atrás aqui Quem sabe tem alguma caverna Para a gente adentrar Para conseguir carvão, né Porque aquela ali Já tem um zumbi Eu não quero tretar com ele Hum É, pelo jeito Não vai ter nenhuma caverna, cara Eu achei um lugar rico em comida Tem muita ovelha aqui Tem um cavalo também Oi, cavalinho Olha aqui Cavalinho magrelo Ai, meu Deus do céu, velho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Beleza Consegui Faz o seguinte Deixa eu fazer aqui uma espada de pedra Só para ficar um pouquinho mais seguro Que eu não quero morrer de jeito nenhum, velho Eu não quero morrer, galera Eu estou muito tenso Caraca, velho Ou Pegue Galera, é o seguinte Eu quero todo mundo, velho Todo mundo Abre o Minecraft Abre o mundo aí Do hardcore Só para testar, velho Quero ver quem vai durar mais tempo Beleza? Se você morreu muito rápido Deixa o comentário Quanto tempo você durou Beleza? Eu quero ver, velho Só quero ver, galera Mas é o seguinte Deixa eu fazer aqui A minha espada Opa, tem até um graveto aqui, hein Fazer aqui a minha espada Hum Eu poderia fazer mais uma picareta, hein A picareta de pedra Seria bem melhor Para minerar ali, né Ok Deixa eu fazer aqui uma picareta Vamos, vamos, vamos E galera, é o seguinte Já vai deixando aquele E galera, é o seguinte Já vai deixando aquele like aí Beleza? Para apoiar Né? Porque eu quero ver Se vocês estão curtindo bastante a série Ok? Se vocês estiverem curtindo bastante Eu vou trazer ela cada vez mais aqui Para vocês, ok? E como treinar o dragão Não irá acabar, ok? Eu tenho que pegar algumas ideias Do que gravar lá Ok? Porque não tem muitas dungeons também, né? Então fica complicado Beleza, deixa eu ver, mano Opa Opa Será que tem carvão aqui? Já peguei alguns ferros, hein Alguns Já está um pouquinho escuro, né? Mais de boa Mais de boa Eu vou Vou achar um carvão aqui, galera Só para iluminar Só para iluminar aqui, né? Hum Espera aí Nossa, mano Tem muito ferro Caraca Quantos ferros eu já estou? Espera aí Deixa eu olhar no meu inventário Ok, espera aí Bora, bora, bora Vamos Quebra-se rápido 13 ferros Não, 14 ferros, cara Nossa, mano Eu já estou quase full ferro GG Já foi um progresso aqui Bem rápido para a gente, né? Então estou impressionado Comigo mesmo Será que eu vou zerar, galera? Será que eu vou zerar O Minecraft No hardcore, galera? Nossa, mano Se eu zerar aí no hardcore Vai ser épico, hein? Vai ser muito épico Beleza Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ir por aqui Ok Será que tem mais uma passagem Por aqui? Não tem, cara E não tem carvão Nessa caverna Opa Tem sim Tem sim Estava bem escondido Aqui, cara Espera aí Beleza Fazer aqui as tochas Fazer as tochas aqui Acho que aqui vai ser Meu abrigo, hein? Vou cercar isso aqui Tudo de tocha Só para não nascer Nenhum mob Ok Nossa, mano Tem muito ferro Mais carvão aqui Caraca, velho É muita coisa É muita coisa, gente Caraca, mano Eu vou ficar full ferro Nesse episódio É sério isso? Mano Nossa, mano Vamos zerar isso aqui O mais rápido possível, galera Vamos tentar zerar Esse Minecraft aqui Em 10 episódios Vai ser épico Vai ser muito épico, cara Beleza Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar esse carvão aqui Só para esquentar Esse meu ferro Quantos ferros a gente já está? 29, estamos com ferro Mano Muito épico, galera Nossa, eu fui Muito rápido Ah, eu lembrei, galera A cama não vai ser útil Para a gente renascer Mas vai ser útil Para a gente dormir E não deixar ficar de noite Aqui de noite Que é a fase mais complicada Para a gente aqui no hardcore Aqui de noite nasce muito mob E é muito arriscado Para a gente, beleza? Então vai ser muito útil Para a gente Ok Eu creio que já está de noite Eu não estou olhando para o céu Mas eu creio que já está de noite Só pelo fato de o tempo Que eu já estou gravando Ok Beleza Galera Nossa, já estou com mais de 30 ferros Caraca, velho Espera aí 34, cara 34, mano É muito ferro Para um episódio só É muito ferro, cara E nem sei quanto tempo De gameplay já tem, né Eu tenho mais ou menos Uns 10 minutos Mas beleza Deixa eu ver aqui Ah, só tem isso de carvão É, mas Pelo menos tinha carvão, né Que antes eu achava que não tinha Beleza Deixa eu olhar aqui Ah, já está ficando de noite Ó, ó Já está de noite, mano Já está ficando de noite, cara Espera aí Deixa eu pegar essa fornalha Né Ok Beleza Vamos entrar aqui dentro Vamos deixar esses ferros Todos aqui esquentando Para a gente não ter Nenhum problema, né Ok Espera aí Hum Deixa eu fazer aqui Mais umas fornalhas E eu não peguei Nossa craft table Cara Eu tenho um problema De não pegar a craft table Quando Quando ela está Em algum lugar Assim Mais afastada Beleza Então eu tenho preguiça De chegar lá E pegar ela, né Ok Espera aí Vou colocar isso aqui Isso aqui Beleza Isso aqui Nossa, mano Estou com ferro GG, galera Deixa eu pegar aqui Mais um pouquinho de pedra Só fazer mais fornalhas Né E eu acho que eu já vou dormir Vou deixar esses ferros Esquentando aí E vou dormir Porque eu acho que não tem Nenhum móvel por perto, hein Depois tem que fazer Bastante tocha Tem que conseguir muito carvão Porque eu quero fazer Isso aqui de meu abrigo Porque eu não quero Que nasça nenhum Móvel aqui dentro Ok Espera aí Deixa eu fazer aqui Mais fornalha Eita Vai dar para fazer só uma Só uma Aí não dá não, cara Espera aí Deixa eu pegar mais ferro aqui Mais ferro Vou pegar mais ferro Eu quero esquentar muito ferro, cara Mais ferro, não Ahn Não tem Não tem Vou pegar uma pedra mesmo Só para fazer nossa fornalha Ok Beleza Acho que quatro fornalhas É o suficiente para a gente, né Beleza Galera Eu acho que nosso episódio Está ficando por aqui Beleza Porque Nossa, mano A gente progrediu muito Nesse primeiro episódio A gente conseguiu Bastante coisa boa, né Trinta e quatro ferro Já Já conseguimos um abrigo O que é esse carval Que ficou aqui para trás Ah não Meu Deus Que susto Que susto, velho Caraca Mano Eu não posso morrer, gente Eu não posso morrer De jeito nenhum Caraca, velho Mano É muito foda Jogar no hardcore, galera Porque qualquer mob Pode te atrapalhar E muito Muito mesmo Espera aí Ok 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 Acho que não vai nascer Mais mob aqui não, né Caraca, velho Que susto, velho Não, que eu ir pegar o carvão Eu vejo o vulto passando Nossa Não é possível, mano Aí é o incrível do esqueleto ali, né Só para atrapalhar Beleza Deixa eu dividir esses ferros aqui Para ir um pouquinho mais rápido Para a gente fazer já a nossa armadura Beleza Ok Vai, vai, vai Vai Mano Eu já estou com o ferro É sério isso Eu acho que eu não ia durar nem Nenhum minuto direito Eu já ia morrer de fome No primeiro episódio, tá ligado Então nem ia sair esse vídeo Se eu morresse, cara Mano Que épico Que épico, galera Espera aí Fazer aqui a nossa botinha Nossa botinha Hum Ok Ok Consegui ficar com o ferro, mano Com o ferro Ainda com espada E picareta, velho Em ponto ainda Cara Que épico, galera Estou impressionado Comigo mesmo, velho Estou impressionado, galera Porque quem Viu as outras séries do canal Eu morro muito fácil, velho Eu não duro um episódio Sem morrer Né Mas Eu acho que eu fui bem Eu acho que eu fui bem Ah Consegui aqui os Os ativements Hum Que bacana, velho Fazer uma espada Eu tinha feito espada de madeira Por que que não contou? Tá bugado esse trem, né? Tá bugado Hum Deixa eu fazer aqui a Ah, não tem como fazer mais fornalha não, né? Mas de boa, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Consegui ficar Full ferro Opa, falta a nossa calça Consegui ficar full ferro, mano Que épico, galera Então Senta o like aí E eu espero que vocês Gostem Dessa série, beleza? Porque é uma série que eu quero muito fazer Eu quero zerar o manifesto pela primeira vez No Hardcore Eu já zerei ele no survival normal, beleza? Então eu quero zerar ele no Hardcore, beleza? E também tem aqueles outros Outros bosses Eu nunca cheguei a zerar Com Com o O Eater, beleza? Eu zerei ele muito antigamente Quando eu não tinha o Eater Eu não sabia Spawnar o Eater Porque, sei lá, mano Eu acho que tava na versão 1.4 1.2 Então eu acho que não tinha o Eater Naquela época, beleza? E E agora também tem aquele boss Do Aquele peixe, né? Eu esqueci o nome dele, cara Eu esqueci o nome dele, galera Eu sou muito noob De survival 1.2 Que eu não cheguei a jogar ainda, beleza? Só jogava Só Só nas séries E tinha muitas Muitas mods E eu não chegava a focar Nesses bosses, beleza? Hum Eu tô ouvindo barulho de zumbi Então eu já vou ficando Com o vídeo por aqui, beleza, galera? Eu vou fazer aqui a nossa cama Né? Eu não tenho madeira Depois faço uma cama Mas é isso aí Valeu Falou E fui, galerinha Uh!